E o Vale Shop de volta na Energy Sport, uma academia com mais de 20 anos se preocupando com você. Dá só uma olhada nessa aula de Baunes. Do meu lado está a professora Ângela, que vai explicar um pouco melhor pra gente. A aula de Baunes é uma aula pra quem gosta de desafio e muita diversão. Trabalha força muscular, equilíbrio, coordenação motora. Vem pra cá, vem conhecer. Olha só, não perca tempo. Telefone e endereço no seu vídeo. Energy Sport. Vem pra cá.